Em noite de gala para a indústria do sudoeste baiano, a Matsuda foi uma das homenageadas pela AENVIC, Associação das Indústrias de Vitória da Conquista. Prêmio concedido em reconhecimento ao trabalho em pró do desenvolvimento da região, a honraria foi entregue pelo presidente da instituição, senhor Ronaldo Bulhões. É um momento de confraternização entre empresários e o poder público, onde está o secretário dos comércios, deputados estaduais, tudo em uma direção só, do crescimento da região sudoeste, onde gostaríamos de sempre ter a participação das entidades de classe fortalecendo a nossa região sudoeste. Procuramos sempre homenagear não só empresários, como entidades de classe envolvidas com a nossa cidade, nesse caso especial. Exemplo na estuda, todo momento que eu tive o prazer de conversar com o senhor Dino, naquela motivação de fazer novos investimentos na região. Então, homenagear as pessoas que acreditam na região sudoeste, em especial Vitória da Conquista. Representando a Matsuda, neste momento, o gestor Dima Serizi agradece o reconhecimento e destaca o motivo deste sucesso. Uma equipe sempre unida. Não há palavras para descrever a emoção que a gente sente quando a gente ouve declarações de funcionários e essas declarações vindas do fundo do coração, mostrando o carinho, o respeito que dispensam a gente. Isso nos deixa engrandecidos, motivados a desenvolver trabalhos, a correr atrás de mais desenvolvimento de todos. É maravilhoso trabalhar no Matsuda Bahia, onde a gente está com um laboratório, desenvolvendo coisas maravilhosas e a gente tem um aprendizado diário com todos os funcionários. Cada colaborador que está dentro da empresa nos ensina a cada dia a viver, a vivenciar melhor a vida, a gerir melhor os problemas e a gente conseguir resultados melhores. São os funcionários que cada dia eu converso, que cada dia nos ensina como dirigir uma empresa. Eu, dentro de escolas, as literaturas, não encontrei nada mais eficaz do que o aprendizado junto aos funcionários. A Matsuda agradece a honra concedida e é grata a todos aqueles que trabalham e se dedicam de coração ao que fazem. Tchau, tchau.